Bem-vindos ao canal Chinelos Nise, o melhor do artesanato em seus pés. Olá meninas, bem-vindas ao canal Chinelos Nise, o melhor do artesanato em seus pés. Hoje a videoaula chegou a vez da consoante J, a continuidade do alfabeto em pérolas, que eu estou fazendo. Espero que vocês gostem e bora lá aprender. E aqui no izinho aqui em cima, tem as outras letras, que eu já gravei, né? Hoje eu estou no J, e depois nas sequências aos poucos eu vou fazendo as outras, né? Então eu vou usar tudo pérolas número 6, rosa e branca, para fazer e fechar. Eu vou usar a número 4 só para fechar a volta dele, mas quem quiser fechar com a 6 também pode ser, com rosa, da mesma cor, também pode ser, tá bom? Eu estou usando o nylon 40, agulha, tesoura, só que eu estou usando esse alicate aqui velho, tá? Tesoura. E também um acessinho de chaveiro, quem tiver aí para colocar, né? Na consoante J, para ficar bonitinho. E outra coisa que eu ia falar. Se inscrevam aqui no meu canal, deixem o joinha, compartilhem, comentem. Deixem seus comentários aqui embaixo. Aqui, ó, vocês se inscrevam aqui, ativem o sininho para receber notificações toda vez que eu postar vídeo aqui no canal, tá bom? Chinelos Nise, e vou postar também no meu canal, chaveiros Nise, também essa mesma consoante J aqui, tá bom? E vou dar sequência aqui. Então vamos lá. Vou começar aqui por essa parte aqui de cima do J primeiro. Então vou colocar 3 rosas e uma branca. Ó, meninas, coloquei 3 pérolas rosas e uma branca no fio. Dei uns 2. Agora meu nylon tá saindo aqui na branca, vou colocar 2 brancas e uma rosa no fio. Lembrando que essas letras vocês podem fazer com pérolas menores, ou quem quiser maior, fazer com pérolas maiores, né? E outras cores também, tá? Aqui só é uma sugestão, meus vídeos, como eu sempre falo aí, é só uma sugestão. Ficando assim, as rosas tão ficando pra fora, que é onde eu quero o contorno rosa. Agora eu vou andar nessa branca e nessa outra branca aqui, que eu acabei de colocar, ó, com a agulha. Onde vocês tiverem dúvidas, meninas, dá uma pausa, volta um pedacinho. Ó, aqui nas configurações aqui, é 3 pontinhos aqui, vocês clicam. Tem como deixar o vídeo mais lento, tá? E muita gente me pede fazer mão direita e mão esquerda sem ser com agulha. Mas não sei se vocês observando aí, todos os meus vídeos é com agulha agora, meninas. Não tem como eu gravar o mesmo vídeo de uma outra forma diferente, que fica chato, né? É muito vídeo repetitivo no canal, né? Ó, tem uma rosa e duas brancas. Eu não sei se é a Jéssica, customizados, que faz aí com mão direita e mão esquerda, tá bom? Então, aqui no meu, é mais pra quem é apto a fazer com agulha, tá? Mas tentam fazer, não é difícil fazer com agulha. É super facinho de fazer, ó. Vocês aproximam bem, tem como dar zoom aqui nas configurações do YouTube, entendeu? Ó, vou andar com a minha agulha aqui, nessa branca aqui central. Nas configurações do YouTube, tem como... Vocês dar zoom, aproximar o vídeo, entender direitinho onde tá passando. Ou vocês mesmo, pausa aí, volta um pedacinho. Não é difícil com agulha, meninas. Eu acho mais rápido, mais fácil também de fazer. Ó, tá saindo aqui na branca. Agora, eu vou colocar três rosas. E vou entrelaçar nessa branca mesma, onde tá saindo meu fio. Lembrando, quem tiver gostando aí, deixa meu joinha. Compartilhe e comentem, né? Ó, tava assim, né? Agora, eu vou andar com a minha agulha aqui, ó. Nessa branca aqui. Ó, tem duas brancas, né? Vou trabalhar agora com essas duas brancas. Porque agora, eu vou descer aqui pra cá o corpinho do J, tá? E aos poucos, eu tô fazendo todas as letras, tá, meninas? É porque, como eu tô com outro canal, chaveiros Nise, né? Então, eu tenho que tá conciliando os dois canais e chinelos aqui, né? Fora as letras, eu tenho que fazer passo a passo de chinelo também. Ó, tá saindo na branca. Coloquei duas brancas e uma rosa. Vou entrelaçar aqui, ó, na branca. Onde tá saindo o meu fio. E puxo. E outra coisa, eu também gravo num volume alto. Por quê? O alto tem a opção aí de você estar reduzindo o volume. Abaixando aí no computador, no celular, no tablet, né? E baixo, já fica difícil pra pessoa tá aumentando. Que foi gravado baixo, não tem como você aumentar o volume, né? Só diminuir. Ó, tá saindo nessa branca aqui, do meio. Agora, eu vou colocar uma branca e uma rosa. Lembrando, vocês podem fazer da cor que vocês quiserem. Então, uma branca e uma rosa, tô entrelaçando nessa branca aqui, ó. E puxo. Aperto bem, ó. Já tô seguindo o corpinho do Jota, né? Ando aqui nessa branca do meio aqui pra fora. E puxo. Agora, em qualquer uma das duas brancas que eu for com fio, com agulha tá super certo, ó. Qualquer uma das duas. E vou continuar colocando uma rosa. Porque meu fio tá em sentido o lado de fora do Jota, né? Então, é uma rosa e duas brancas. Ó, uma rosa. Duas brancas. Vou entrelaçar nessa branca onde tá saindo meu fio, ó. Onde tá saindo meu fio, é onde eu vou entrar com a agulha e puxo. Aperto bem. Ando nesse rosa aqui da lateral de fora. Puxo. Ando nessa branca, nessa branca e nessa outra branca aqui, ó. Puxo. Aperto bem. Agora, eu vou colocar uma rosa e uma branca. Ó, uma rosa, uma branca. E vou entrar nessa, nessa branca aqui, ó. E puxo. Na branca do meio, tá? E puxo, ó. Já tá ficando as minhas pontinhas rosas e subindo o corpinho aqui do Jota. Saio nessa branca aqui, do meio, pra fora. E ando essa rosa da lateral. E vou posicionar minha agulha em qualquer uma das duas. Eu vou repetir esse passo a passo mais três vezes. Tem que ter cinco vezes. Ó, meninas. Fiz o total de cinco, ó. Combinações dessa, ó. A partir daqui, né, ó. Vou aproximar assim, pra vocês verem direitinho, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, meu nylon tá saindo nessa branca aqui. Agora, eu vou colocar duas rosas e uma branca. Porque agora, vamos começar a fazer já os contornos da coçoante Jota, né? Então, ficando assim, ó. Duas rosas e uma branca. Entrelacei nessa branca, onde tá saindo meu fio. Ando nessa rosa aqui da lateral. Puxo. Saio nessa outra rosa. Nessa branca e nessa outra branca aqui. E vou colocar agora, duas brancas. Lembrando, quem estiver gostando aí dos meus vídeos, deixa o joinha. Compartilhem aí, meninas, nos grupos do Face, do WhatsApp. Quem puder ajudar pro meu canal crescer, tá bom? Ó. Duas brancas, tá saindo nessa branca, entro nessa. Não sei se vocês sabem aí, no YouTube tem muito canal de artesanato, lindos. Todas trabalham super bem, tá? Mas quem puder ajudar, divulgar os meus trabalhos aqui. Fico eternamente grata. Saio nessa daqui, ó. Pra fora. Puxo e vou parar nessa branca aqui, ó. Da lateral agora. Ó. Nessa branca aqui da lateral. Aqui. Nessa branca aqui da lateral. Agora... Então, tá saindo essa branca aqui do lado, né? Agora eu vou colocar duas brancas e uma rosa. Ó. Tá assim, né? Agora eu vou entrar nessa branca mesmo. Onde tá saindo meu fio? Aqui nessa branca do lado. É onde que eu vou entrar com a agulha. Sempre, ó. Apertando bem, tá, meninas? E vou vir pra essa branca aqui, ó. Onde... Meu fio não tá saindo aqui no meio, ó. Vou vir nessa branca aqui. Sentido pra fora da consoante J. Ó. Tá saindo aqui. Agora eu vou colocar... Duas rosas e uma branca. Ó. Duas rosas e uma branca aqui. Já é o contorno do J pra subir aqui. Pra fazer... O biquinho do J, né? Ó. Duas, ó. Duas rosas e uma branca. Eu vou entrelaçar nessa mesma. Onde tá saindo meu fio, ó. Nessa branca mesmo. E puxo. Aperto bem. Ó. Ficando assim. Vou andar com a minha agulha nessas duas rosas. Que eu acabei de colocar. Ó. Nas duas rosas. E... Nessa branca. E nessa outra branca aqui do meio, ó. Nas duas rosas que eu acabei de colocar. E nessas duas brancas. E puxo meu fio. Ó. Aperto bem. Meu fio tá saindo aqui, ó. Nessa pérola branca. Tem duas, né? Na segunda pérola branca, ó. Agora eu vou colocar uma branca e uma rosa. Porque tá saindo o fio do lado da branca, né? Ó. Na branca do meio, tá saindo o meu fio. Agora eu vou colocar uma branca e uma rosa. E vou entrar nessa branca aqui do meio, ó. Que tá em sentido. Essa lateral aqui de fora do J, ó. Puxo. Sempre apertando bem. E vou andar nessa branca aqui, ó. Do meio. Puxo. E... Paro nessa branca de cá, ó. E entro nessa branquinha aqui da viradinha. Agora eu vou colocar... Uma rosa. E duas brancas. Ó. Tá saindo aqui. Coloquei uma rosa. E duas brancas. Vou entrelaçar nessa mesma. Onde tá saindo o meu fio. É onde eu entro com a agulha. Puxo. Aperto bem. Lembrando que o nizinho aqui em cima, ó. Tem todas as outras letras anteriores a essa, tá? Eu tô seguindo a ordem alfabética aqui, tá? Vou andar com a minha agulha nessa rosa que eu acabei de colocar. E nessas três brancas, ó. Passo a agulha diretão nessas três brancas. Quem nunca fez com agulha, meninas, tentam. Vocês vão conseguir, sim. Não é difícil, tá? Agora eu vou colocar uma rosa e uma branca. Ó. Tá saindo nessa branca aqui, ó. Pra fora. Vou entrar nessa branca do meio, ó. Coloquei uma rosa e uma branca. Entro na branca do meio. Puxo. Aperto bem. E vou andar com o meu nylon até essa branca aqui, ó. Então, eu ando nessa branca aqui pra fora, ó. Nesse sentido. Puxo. Aperto bem. Eu tô usando nylon 40, tá, meninas? Ó. Ando nessa rosa aqui. Mas vocês podem fazer com o nylon, a numeração que vocês tiverem na casa de vocês. Ó. Tá saindo nessa branca aqui agora meu fio, né? Agora eu vou colocar três brancas. Ó. Uma, duas, três brancas. Vou entrelaçar nessa, nessa branca mesmo, ó. Onde tá saindo meu fio é onde eu vou entrar com agulha. Com agulha, meninas, é mais rápido. Eu gosto. Pelo menos, eu gosto. Agora eu saio nessa branca aqui, ó. Pra fora, nessa daqui, ó. Tem duas, né? Aqui tem três, né? Então, eu saio na do meio aqui, ó. Pra fora com agulha. Puxo. Aperto bem. Agora eu vou colocar duas rosas. Ó. Duas rosas. E vou entrar nessa branca aqui, ó. Tá saindo nessa branca. Eu entro na do lado aqui. Puxo. Aperto bem. E saio. Nessa branca, ó. Do lado da rosa aqui, ó. Pra fora. Puxo. Aperto bem. Ando nessa branca aqui. Da pontinha. Agora eu vou colocar. Uma branca. E duas rosas. Ó. Uma branca. Duas rosas. E vou entrelaçar nessa branca mesmo. Onde tá saindo meu fio. Eu entro com agulha. Com uma pérola branca. E duas rosas. Saio. Nessa branca aqui, ó. Pra fora. Puxo. Agora eu vou colocar. Duas rosas. E uma branca. E uma branca. Assim. E vou entrelaçar nessa branca mesma também. Onde tá saindo meu fio, ó. Onde cês tiver dúvidas, meninas. Cês dão uma pausa. Volta um pedacinho. Tá? Ó. E saio nessa rosa aqui, ó. Pra fora. Puxo. Aperto bem. Ando nessa rosa. Nessa branca. E nessa outra branca. Que eu vou vir pra essa branca de cá, ó. Ó. Passo assim com a agulha. E puxo. Agora eu vou colocar. Finalizar. Eu vou colocar duas rosas. Entendeu? Que aqui, ó. O espacinho aqui pra fechar o J. Falta, ó. Só duas rosas. Então, tá saindo nessa branca, ó. Coloco duas rosas. E entro na branca de cá, ó. Na do lado. E puxo. Ó. Terminamos o J. Tá vendo? Que lindo. Agora eu vou sair com a minha agulha aqui pra fora. Pra arrematar. E pegar um outro fio. Pra tá fechando, né. O... A consoante Y. Ó. Tô saindo aqui. Lembrando que aqui os vídeos são só umas ideias, tá. Sugestões. De cores. Tamanho, tá. Vocês podem fazer da cor que vocês quiserem. O tamanho que vocês quiserem. Desculpem também algum erro. Algum barulho. Alguma imagem mal focada, né. Ó. E vou... Tô escondendo meu nó, tá, meninas? Aqui. Esse passo a passo aqui que eu tô fazendo. Dei uns dois, três nó. Não sei se vocês observaram aí direitinho. Ó. Tô puxando pra esconder meu nó. E vou cortar o excesso do fio. Aqui, ó. Consoante J. Já está linda. Aqui a outra, ó. Quem quiser fazer um corpinho só, meninas. Faz com pérola menor. E põe o excesso de chaveiro. Também fica super... Super bonito, tá. Então, agora aqui eu vou pegar um outro fio. Tá vendo que são idênticos, né. E vou começar... E vou começar... A fechar. Tá. Eu vou fechar só um pedaço. Pra mostrar pra vocês. Então, vou pegar um outro fio. Nós peguei outro fio. Tá saindo nessa banda aqui do J. Então, vamos unir uma banda com a outra. Aqui eu tô unindo com a pérola número 4. Mas quem quiser unir com a 6. Ou com a pérola rosa também. Pra ficar o contorno bem legal rosa aqui também. Super recomendo, né. Aqui eu vou unir com a branca. Porém, eu comprei pérola 4 rosa. Mas eu vou unir com a branca. Porque como eu já comecei nos outros vídeos anteriores. Então, eu vou continuar aqui pra não ficar muito desigual dos outros vídeos, tá. Então, coloquei... Tá saindo nessa 6 rosa do lado de cá. Coloquei uma 4. Vou entrar na rosa da outra bandinha, ó. É uma bandinha 1 na bandinha 2. Aqui, ó. E puxo. Aperto bem. Ó, e saio aqui na rosa, né. Agora, eu coloco outra branca. Ó, vou pegar outra branca. Número 4, tá? Ó, tô pegando a 4. Mas quem quiser fechar com a 6. É o mesmo procedimento. Independente do número da pérola que vocês estiverem usando. Ó, coloquei outra 4. Puxo. Aperto bem. Ando nessa anterior aqui, que eu tinha colocado, ó. Ando nessa. E na rosa da bandinha 2. Aqui, ó. Andando na rosa da bandinha 2. Puxo. E coloco. Outra branca, número 4. E entro na rosinha. Opa, da banda 1. Ó. E ando na banda de cá. E puxo. Aperto bem. Saio nessa. Ando nessa anterior, ó. Rosa anterior. Puxo. Aperto bem. Ando nessa rosa. Nessa branca. E na rosa já da bandinha número 1, ó. Faço um. Uma diagonal aqui assim, ó. Pra facilitar. Pra ir mais rápido. Independente do número de pérola que vocês estiverem trabalhando. Eu fecho assim, tá, gente? Espero que vocês gostem. Estejam entendendo aí direitinho o vídeo, tá? Deixo os comentários. Pego outra branca. Número 4. E entro aqui, ó. Na rosa do lado de cá. Eu tô fechando com a 4, tá, gente? Poderia ser a 5, a 6. Tem gente que fecha com as pérolas maiores. Eu gosto de fechar com a menor. Tá? Aqui, ó. Ando nessa branca anterior. Ó, já tá fechando. Tá vendo? E agora eu ando nessa rosa, nessa branca. 4 do meio. E nessa rosa. Agora a diagonal tá pro lado de cá. E puxo. Quem tiver gostando dos vídeos aí, meninas. Deixa um joinha. Compartilhem. Comentem. Aqui embaixo, ó. Tem o WhatsApp do canal. Chinelos Nise. Quem quiser mandar aí o trabalho feito com os meus vídeos. Eu gosto muito de ver e posto na minha página no Facebook. Chaveiros Nise. Quem quiser lá me acompanhar. Aqui na descrição também tá todas as redes sociais onde eu estou. Tá bom? Tem o Pitirex. Tem o Instagram. Chinelos Underline Nise. E aí, ó. Também no Instagram. Tá bom? Ó. No Instagram eu costumo postar os próximos vídeos que vem aqui pro canal. Tá? As novidades. E na minha página no Facebook também. E os vídeos feitos. Os trabalhos feitos com as minhas seguidoras aqui do canal. Tá bom? As minhas artesãs aqui. Minhas amigas artesãs. Ó. Tá saindo na rosa. Coloquei uma 4. Entro na rosa do lado B. Ó. Ela vai ficar sempre aqui no meinho, ó. Essa 4, ela sempre vai ficar no meinho. Então, como vai ficar no meinho, não importa. Eu acho que o tamanho da pérola que vocês vão tá fechando. Tá bom? O que influencia um pouco é a cor, né? Aqui uma rosa ficaria muito bonita, né? Pra contrastar aqui, né? Mas como eu não tinha quando eu comecei a fazer a série. Então, eu tô fechando todas com a branca. Mas com a rosa ficaria muito perfeito, modo de dizer, né? Agora eu ando nessa rosa, nessa branca e nessa rosa. Puxo. Vou colocar mais uma 4 aqui. E vou dar andamento aqui no vídeo. E já já eu mostro pra vocês fechada, tá? Ó. Coloquei uma branca. Entro no lado A aqui do J. Que eu pus aqui A. Só pra vocês entenderem, tá? E puxo, ó. Aperto bem. Saio nessa branquinha aqui do meio. A próxima letra aqui do canal vai ser a K. Tá bom? O K. Que é o J, né? Eu tô seguindo a sequência. Depois o L. E assim vai indo. Então, meninas, ó. Já tá fechando, ó. A minha coçoante J. Tô fechando, ó. Já já eu venho mostrar pra vocês toda fechada. E vim ensinar aqui por argolinha do acesso. Ó, meninas, já fechei toda a volta. Tanto a de dentro, como a de fora. Agora aqui, nesse ponto aqui em cima, em qualquer lugar que vocês quiserem pôr, na verdade, né? Tô colocando seis pérolas branca. Aí, vou colocar sete. Vou colocar uma mais sete. E vou entrelaçar nessa do meio aqui mesmo, tá? Ó. Nessa do meio. Aqui é opcional, tá? Essa argolinha aqui. Quem quiser fazer pra pôr aquele acessinho de chaveiro, tá? Quem quiser. É opcional. Daí, aqui eu vou andar com o meu nylon entre as pérolas aqui. E vou arrematar e terminou a minha consoante J, tá? Aqui eu vou andar em várias pérolas, né? Na verdade, eu vou arrematar direitinho. Que é mais só pra mostrar pra vocês e o vídeo não ficar tão comprido. Ó, como ficou a J. Espero, né, que vocês tenham gostado. Até as próximas vídeo-aula, né? E aos poucos eu tô fazendo a sequência aqui desse alfabeto de pérolas, tá bom? Quem gostar aí, deixa o joinha, compartilhem, comentem. É muito importante a opinião de vocês aqui pra mim, tá bom? Muito obrigada quem assistiu até agora. Um beijão. Fiquem com Deus.